Oi gente, bem-vindos de volta ao canal. Obrigada gente por todas as mensagens de carinho, gratidão a cada uma de vocês. Eu vou fazer um vídeo específico citando somente os comentários daquele vídeo, desse último vídeo que eu postei. Ainda estou no processo de, sabe, ainda estou em dúvida com algumas coisas, mas enfim, já descobri bastante coisa que eu queria descobrir. Já cheguei na pessoa certa de quem é realmente a dona daquele canal e acho que está tudo caminhando para dar tudo certo. Mas enfim, gente, eu vi o Instagram do Tiago e como eu falo para vocês aqui que eu não trago aqui mentiras, eu não gosto de ficar inventando nada. Quando eu dou uma opinião mais exaltada, isso não quer dizer que seja mentira. Isso quer dizer que eu estou, sim, revoltada, chocada com o que eu estou falando, com o assunto que eu estou falando no momento. Mas o Tiago postou lá no Instagram dele sobre a Andressa. Tem um pai de santo lá no Instagram que ele falou o seguinte, eu vou colocar aqui para vocês ouvirem. É um ridículo. Gente, tem gente me perguntando se eu atendi a Andressa Uraque quando ela esteve aqui em Porto Alegre. Eu não atendi a Andressa Uraque, gente. Cansei de atender ela, porque Andressa Uraque ela tem um problema de transtorno. Quando ela está bem na vida, quando ela ganha dinheiro, a religião, a pomba gira, a espiritualidade serve. Quando ela surta, aí ela vai para Deus, ela lê Bíblia e larga o Olifãs. Aí quando ela está na igreja, ela se arrepende, aí ela volta de novo a procurar eu, querendo jogar, querendo trabalho espiritual. Aí ela se revolta, ganha o dinheiro, está com a conta cheia, Deus vai para a igreja. Ai, gente, esse tipo de pessoa me cansa. Me cansa, me cansa, me cansa, me cansa, me cansa. E é assim que funciona, me cansa. Responda a Andressa Uraque, não estou expondo nada. Ela já expôs em rede nacional, em TVs, em podcast, que a pomba gira mudou a vida dela. Ela já expôs que ela fez tratos, que ela fez pactos, que ela ganhou muito dinheiro, que ela ganhou maridos novos, que ela tocou o homem fora, teve novos relacionamentos, a pomba gira ajudou a vida dela, a pomba gira mudou a vida dela. Só que a Andressa Uraque, ela tem um transtorno, que quando ela está bem, ela esquece da religião, aí ela vai para a igreja escutar o pastor. Quando o pastor pela ela, tira tudo dela, aí ela volta de novo para a religião, ela volta de novo para o Olifãs, ela volta de novo a dançar na noite, ganha dinheiro. E quando ela ganha dinheiro, ela volta para a igreja, escuta o pastor. O pastor pelou ela, tirou tudo que ela conseguiu conquistar. Volta a Andressa. Não, não, gente, isso aí me cansa, me cansa. Cansei disso. Tanto que ela tem um transtorno, gente, que é tipo assim, ela já me bloqueou, eu já não tenho mais contato com ela faz um mês, ela me bloqueou, e está tudo certo, porque eu não quis atender ela, porque eu cansei dessa palhaçada. Ou tu segue uma linha e a tua vida anda, porque não adianta a gente religioso, o Pai de Santo, mudar a vida da pessoa, organizar a vida da pessoa, e a pessoa ir lá para a igreja, escutar o pastor, aí o pastor ora, diz que vai libertar do demônio, do satanás, que estava atormentando, que estava atirando de... enfim, aí vai para... escuta o pastor, vai para a igreja, aí o pastor pela, doa tudo para a igreja, doa, doa, doa tudo, tira tudo que tem na conta, fica apelada, aí fica transtornada, se enche de remédio, é internada, volta para a macumba de novo, macumba ergue a vida, vai para a noite dançar, aí cansei, gente, cansei. Então, gente, tem certas pessoas que é muito complicado que a gente atende, tá? E principalmente, Andressa Oraque, é uma mulher difícil de se lidar, tá? De todas as pessoas, as mulheres que eu já atendi, assim, ó, ela é difícil de se lidar. Ela quer amarrar um homem, daqui a pouco ela já está noja do homem, e... ai, ai, é uma função, daí já vai para o podcast, vai dizer que a religião não presta, daí ela já vai para o podcast dizer que Deus libertou, daqui a pouco ela vai para outro podcast dizer que Deus tirou todo o dinheiro dela, a pastora enganou ela, e já volta de novo para a macumba, daí toma uns banhos, né? Eu conheço Andressa Oraque, eu conheço ela. Aí toma uns banhos, champanhes, mata um bom de um bode, faz trato, ganha dinheiro, e lá vai Andressa Oraque, depois de ganhar dinheiro, Andressa Oraque vai colocar na igreja. Ai, isso, ó, não tem mais psicológico para isso. Pois é, gente, só que o Tiago postou no Instagram dele que isso é mentira, que Andressa nunca viu essa pessoa, que Andressa nunca teve nenhum tipo de contato com esse pai de santo, e que isso é uma inverdade. A minha opinião é que eu acredito, sim, no Tiago, porque o Tiago, ele, quando ele fala, ele tem isso de bom também, né, gente? Quando ele quer falar, e a gente sabe quando a pessoa mente, quando a pessoa está falando a verdade. Então, nesse caso, eu acho sim. E como o Tiago diz que é mentira, eu estou trazendo aqui para vocês a opinião também do Tiago, e aí, no caso, seria até uma defesa para Andressa, né? Porque a pessoa aí está falando que apenas faz um mês apenas que ele foi bloqueado por ela, né? Então, isso quer dizer que até um mês atrás ela estava em contato com essa pessoa para fazer esse tipo de trabalho, serviço, sei lá, a nomenclatura, o nome que se dá a isso. Mas é, segundo a religião, o que ele faz, que hoje até saiu na Sônia Abrão, numa tarde a sua, a matéria, e a Sônia ainda deu um conselho para ele. Falou, você é jovem, né? A gente fala pai, parece que é uma pessoa mais velha, mas não, ele é jovem, dá ainda para consertar a vida. Querendo dizer que fazendo mal para as pessoas, ele faz esse tipo de trabalho, esse tipo de trabalho. Por que, gente, que ele está aí na mídia, essa pessoa? Porque o ex-namorado da mãe do Neymar procurou essa pessoa para fazer esse tipo de trabalho para a mãe do Neymar. Entenderam? Então, por isso que esse, agora ele está no hype, né? Esse pastor aqui. Então, é isso, gente. Mais uma informação aqui para vocês. Um beijo. Até o próximo vídeo. Vamos que vamos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Amém.